Olá, estamos de volta ao Palácio do Planalto, onde daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei de informações públicas e cria a Comissão da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade vem esclarecer as circunstâncias de atentados aos direitos humanos praticados no país por razões políticas. A presidenta Dilma Rousseff vai sancionar também a lei de acesso à informação, que de alguma forma se relaciona com a Comissão da Verdade. Nos dois casos, trata-se de trazer a público fatos e informações. Sete pessoas vão comandar a comissão. Os escolhidos têm de ser brasileiros de reconhecida idoneidade e conduta ética, identificados com a defesa da democracia e da institucionalidade constitucional, bem como com respeito aos direitos humanos. É proibida a participação de dirigente partidário, ocupante de cargos de confiança no governo ou de alguém que seja considerado imparcial. Bom, e voltamos então ao Palácio do Planalto com o repórter Ricardo Carandina. Ricardo. Renata, muita gente já aqui no Palácio do Planalto para acompanhar a sanção dessas duas leis que você mencionou pela presidenta Dilma Rousseff. A cerimônia deve começar daqui a pouco. Aqui a meu lado, Renata, está o Mário Miranda, que é presidente da Fundação Perseu Abramo. Doutor do Mário Miranda foi deputado, na época em que foi deputado, presidiu a Comissão de Anistia, ou melhor, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, e foi também secretário, foi ministro da Secretaria de Direitos Humanos no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para conversar com a gente sobre essas duas leis. Bom dia, deputado. Obrigado pela participação. Bem, doutor do Mário, essa Comissão da Verdade, o que representa para a história do Brasil uma comissão como essa? É a primeira vez que teremos uma comissão exercendo o direito humano à memória e à verdade. E vai devassar um período de 21 anos que causou enormes prejuízos ao país, políticos, econômicos, culturais e sociais. Então, ela vai resgatar isso, mas não para cutucar o passado, para conhecê-lo, para que não se repita esses erros no futuro, para consolidar definitivamente que o projeto do Brasil é um projeto democrático. O Brasil só avança com democracia, com participação das massas, mas também conhecendo a verdade da ditadura. Então, ninguém tem o direito de negar isso ao povo brasileiro, o direito da verdade. Portanto, é um passo histórico na construção da democracia brasileira. E um exemplo também para outros países. O Brasil está avançando nos direitos humanos, inclusive com a lei de acesso à informação democrática, que proíbe sigilo de documentos que tratem de violação de direitos humanos. E o que é que representa, por exemplo, isso? Era a minha próxima pergunta sobre justamente essa lei que vai permitir o acesso de qualquer cidadão a todos os documentos, e mesmo aqueles documentos ultra-secretos, eles vão ficar protegidos apenas por um período de 25 anos. Quer dizer, o que é que representa isso para a história do Brasil, para a construção da cidadania? Só o fato de não poder tornar sigilosos documentos que tratem de violação de direitos humanos já é uma coisa muito importante. Mas não é só isso. É uma lei que aumenta a transparência dos atos governamentais no município, no Estado, na União. Aumenta o acesso do cidadão às informações. Permite o controle social para reduzir a corrupção, inclusive. Mas, sobretudo, é para essa consciência nacional de que o Brasil tem um lugar no mundo especial e que cresce com essas duas leis. A Comissão da Verdade e a Lei do Acesso à Informação. Agradeço, então, a participação do doutor Nimário Miranda, que foi ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos. O primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que a Lei de Acesso à Informação garante também aos cidadãos informação sobre qualquer órgão público e informação relativa, por exemplo, a licitações, gastos com obras, enfim, outras despesas. Todo tipo de informação sobre gastos públicos deverá estar disponível a qualquer cidadão pela internet. A gente volta daqui a pouco com outras informações aqui do Palácio do Planalto, Renata, onde daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff sanciona, portanto, esses dois projetos de lei. Renata. Ok, Carandina, obrigada. Lembrando, então, que você pode acompanhar conosco aqui pela NBR, nos canais NET, Sky, Oi TV, Embratel ou sua operadora local. Pela internet no nosso site, no endereço da Presidência da República ou no blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.